Floral, né, que é feito através dessa flor, é o Honey Suckle. Eu acabei de falar pra vocês sobre o Clematis, né? O Clematis, ele tem muito um pensamento voltado pro futuro. Ele sonha, né, com um futuro melhor, com coisas que ele quer fazer no futuro. Aqui o Honey Suckle é ao contrário, ele tá voltado para o passado, tá? Então é aquela pessoa que ela está presa ao passado de alguma forma. Isso pode ser tanto de acontecimentos ou de momentos felizes ou acontecimentos e momentos tristes, desagradáveis. Então a pessoa, ela não consegue deixar aquele momento pra trás. Sabe aquelas pessoas que volta e meia trazem à tona como era no passado, situações do passado, né, ou não conseguem se desligar de alguma coisa. Por exemplo, um período que foi muito próspero na vida da pessoa, né? Ah, e a empresa era de um jeito e depois não tá mais. A pessoa sempre volta falando daquele momento. Por exemplo, a pessoa teve um ente querido que se foi. A gente nunca esquece, né, as pessoas amadas. Mas nesse caso aqui do Honey Suckle, a pessoa tá constantemente lembrando isso. Ela não consegue deixar ir pra seguir com a sua vida, sabe? Ou situações que não foram digeridas pela pessoa. Ou, por exemplo, situações, né, que aconteceram. Ah, a pessoa, ela tinha um noivado e desmanchou aquele noivado e ela não conseguiu superar aquilo, né? Queria ter casado com a pessoa. Ou a empresa, a empresa faliu e a pessoa não conseguiu superar aquilo e ficar relembrando, a pessoa foi demitida, sabe? Situações do passado que ainda estão muito vivas no presente da pessoa. A pessoa tá muito conectada com esse passado. Ou pode ser situações, né, desafiadoras. Ou então, situações, momentos que eram muito felizes e que hoje ela não tem mais. Por exemplo, períodos que o casamento era mais feliz. Ou quando ela ainda estava casada com a pessoa que ela gostaria de estar. Ou, por exemplo, quando a mãe ou o pai lembra Ah, quando os filhos eram pequenos, que era assim. Então, aqui a pessoa fica lembrando muito das coisas e não deixa o passado. Aqui a grande questão é a pessoa, ela não consegue integrar a lição desse passado. O grande aprendizado desse passado. E ela fica ali remoendo aquela situação. Então, esse floral ajuda a se libertar desse passado. A aprender aquilo que tem que ser aprendido. A deixar ir, a soltar e a viver novamente no momento presente. E também voltar a ter perspectivas pro futuro, né? Porque essa pessoa que tá muito presa ao passado, ela não olha pro presente e também nem olha pro futuro. Então, o floral ajuda a voltar-se pro presente e também ter melhores perspectivas pro futuro. Tchau, tchau.